Boa noite, sou um super baixo, com o chapéu, com o do meu brilhador, cheguei na minha moto, eu sabia desenhar cabelo, assim como tenho um grande nariz e um bigodão, mas não havia um recurso para fazer que minha boca se mexesse. Sou assim, sou encarrador baixinho, vivo no reino dos cogumelos, tenho a missão de salvar o Santa Feche, que foi capturado pelo meu inimigo Recopos. Banda de salvar o reino dos cogumelos. Banda de salvar o reino dos cogumelos. Banda de salvar o reino dos cogumelos. Amém. 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 Amém.